A Associação dos Amigos da Música realiza no próximo dia 9 de julho um concerto de inverno. O maestro, Patrick Cavalheiro, afirmou que trata-se de um evento beneficente, visando arrecadar fundos para a entidade. Ingressos nós temos como principal ponto de venda aqui na Mimo, na sede da Mimo, que fica na rua Conselheiro Mafra, número 445. O valor do ingresso está a R$ 15,00, lembrando que é uma ação beneficente, então é um valor de ingresso cheio, e todo o valor dos ingressos serão destinados à manutenção do Centro Cultural Associação dos Amigos da Música. Nós já fizemos no ano passado um concerto de inverno, foi muito bonito, foi feito com os professores da Mimo e também com músicos convidados, músicos da cidade, músicos conhecidos também, e foi muito bonito porque a gente conseguiu juntar no mesmo evento músicas eruditas, músicas populares, músicas que agradam a todo o público mesmo. Ou seja, quem gosta de música tradicionalista vai ter música tradicionalista, quem gosta de música erudita vai ter música erudita, quem gosta de música popular mais MPB também vai ter MPB. E por mais que seja o frio, com certeza lá vai estar muito calor humano, vai estar muita alegria, vai ser um concerto, uma noite de inverno diferente, e isso vale a pena porque essas atividades culturais, elas vêm a aquecer, a esquentar não só o mercado cultural, mas ela vem a aquecer a cultura da cidade como um todo.